E aí galera, é de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, não é que a gente chegou, estamos aí no projeto, no ranking G2, certo? Temos aqui 1832 pontos com um ranking de 782, lembrando que o G2 é do 301 ao 1000, tá? Então aí estamos G2 e vou mostrar pra vocês aqui que essa semana eu fiz uma remoção na minha conta, tá? Essa não, acho que é a semana passada, foi que eu já joguei essa, então foi da semana passada pra semana eu fiz uma remoção nessa minha conta que seria a remoção já, que eu ajeitei ela todinha, desmunei todos os meus móveis, como vocês podem ver, pegamos aqui o Sagar, então eu desmunei todos os meus móveis pra poder deixar tudo organizado e bonitinho de forma que fizesse a gente evoluir e, pelo visto, deu super certo, tá rapaziada? Estamos aí, G2 e vou mostrar pra vocês como é que tá a continha aqui e algumas curiosidades pra ajudar você também a evoluir. Eu sou o Paulo Adão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, pessoal, da gente começar, deixa eu apresentar pra vocês aqui o nosso curso, a nossa jornada Summers, curso esse que eu fiz aqui com muito carinho pra vocês, tá? Pra vocês puderem evoluir no seu jogo, você que tá começando a jogar, você que tá voltando a jogar, você que tá perdido, quer ter um pouco mais da noção das coisas que tem no SW, dentro desse curso aqui, você vai encontrar, tá rapaziada? Nessa aba aqui a gente tem algumas informações sobre mim, certo? Tem nossas redes sociais aqui também, se você quiser dar aquela moral, seguir, tem nosso YouTube, nosso Instagram, certo? Podemos apertar aqui e a gente vai direto aqui pra nossa, de fato, aba aqui da jornada, tá rapaziada? Onde aqui você vai ter todas as informações necessárias, certo? Temos 10 módulos dentro desse curso, temos 3 vídeos bônus aqui, lhe passando toda uma noção necessária pra você poder, de fato, evoluir, tá rapaziada? Então, pô, Jeff, tô começando a jogar, pô, Jeff, tô um pouco perdido, pô, Jeff, tô voltando a jogar. Até que ponto vai ser seu curso? Até o mid-game, tá rapaziada? Na entradazinha ali do late game. Passando toda uma visão, seja de artefatos, seja de runas, seja de mobs, pegando na sua mão, de fato, e levando até um certo ponto pra que você não fique perdido, tá rapaziada? E tudo isso você vai encontrar aqui dentro desse curso. Dá um confere se você gostar, quer tirar dúvidas, tira suas dúvidas, e se de fato lhe agradar, adquire que dessa forma, além de você estar, de fato, dando aquele up na sua conta, dando aquele up no joguinho, você também acaba apoiando o nosso trabalho, tá rapaziada? Então, é isso aí, link do nosso jornal tá sempre aqui abaixo pra você poder dar um confere e, de fato, se lhe agradar, poder adquirir a jornada. Tranquilo? Então, é isso, dá um confere, tamo junto e bora pro vídeo. E então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu abri aqui a minha conta Projeto G pra vocês poderem ver como ela está atualmente, certo? Estamos farmando, estou até sem cristal já aqui na continha, certo? Mas tá dando resultado, está evoluindo aí até que chegamos no Rank G2. Pô, Jeff, dá pra afirmar que já dá pra fechar a Season G2? Ainda não, tá muito cedo, está faltando aí 20 dias. E a gente sabe que a última semana ali é um pega pra capar da gota, porém, a remoção que eu fiz junto do farm acabou dando resultado. A gente vai começar, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no Facebook, deixa aí nos comentários, rapaziada. Gosta desse conteúdo? Lhe ajuda a também evoluir, lhe dar aquela vontade de acompanhar o Projeto G. Rapaziada, deixa aí seu comentário, é sempre muito importante. Segue a gente nas redes sociais, seja Instagram ou até Twitch, pra você que curte aquela livezinha. E o link da nossa jornada tá sempre aqui abaixo. Esse sim vai ajudar você a evoluir de verdade. Você vai ver, pô, Jeff, mas eu já sei todo o conteúdo PVE. Então deixa pra quem precisa, que é justamente aquele pessoal que tá começando a jogar, tá voltando a jogar, ou até mesmo tá querendo ir de fato ali pra o Endgame. O curso lhe pega na mão e deixa você ali na portinha, entendendo todos os conceitos necessários pra você ter uma boa evolução, tá rapaziada? Não perde também o super desconto que teremos aí até o fim de novembro, lá dentro do site mesmo, no chatzinho, você sabe todos os cupons que estão ativos no momento, certo? Vamos lá, tem que vender o peixe, mas agora sim vou mostrar pra vocês com detalhes aqui, tudo do que foi o resultado dessa remoção que eu fiz na minha conta, tá? Eu sempre tô ajeitando minhas contas, seja essa, seja a minha principal, e também geralmente gera resultado, tá? Às vezes eu não consigo encaixar muito bem o que eu fiz, porém geralmente mesmo acabo tendo um bom resultado com isso. Você pode perguntar, pô Jeff, mas o que seria essa remoção? É justamente desmunar os mobs e rerunar tudo da melhor forma possível. Eu faço esse serviço em contas de terceiros também, tá rapaziada? Então se você quer saber aí um pouco mais ou quer contratar nosso serviço, chama a gente no WhatsApp ou até mesmo lá no Instagram, certo? Vamos lá. Temos aqui atualmente 29 mobs favoritados, agora a gente pode favoritar até 50, porém eu não tenho esses 50 mobs, nem tenho runa pra 50 mobs, então consegui favoritar aqui 29, certo? Pegamos um mob novo que foi aqui o Sagar, que combado com a Vanessa está muito bom atualmente, tá rapaziada? Aqui no nosso replays, a minha última partida hoje, por exemplo, o que eu fiz até agora foi contra o G2 e a gente teve a nossa vitória, certo? Então vocês podem ver aqui, ó, estamos aí na casa dos 1.800, as últimas 15 batalhas a gente não saiu da casa dos 1.800, o que é uma boa, um bom resultado, um bom desempenho, acredito eu, certo? Esses aqui são os mobs, tá? E como eu falei pra vocês, a remoção é justamente desunar e rerunar os mobs, de forma que você possa extrair o máximo em relação à sincronia, status, a funcionalidade pra cada mob, certo? Atualmente a minha Camille tá aqui dessa forma, tá? Artefatos dela aí, bem legal, tá com status muito bom, e ainda continuo querendo deixar ela com 150 de speed, mas essa Camille aqui, acredito que no G2 ela consiga jogar tranquilamente. Mesma coisa, serve pra minha Shizuka, que também tá aqui 100% de réis, muito bonita, tá rapaziada? Artefatos, razoavelmente meia boca, certo? Artefato nem combina com ela quase nada, só a precisão na 3, e esse aqui sim, já é um pouco mais viável, legalzinho. Então são dois mobs que estão com os status muito bons, muito legais. Consegui trocar aqui as runas de fato do Oza, deixando ele com 100% de réis, gostaria de deixar ele com um pouco mais de HP, mesmo que perdesse 2 de speed, ele já ficaria com 150, muito bom, 100 de réis, mais uns 27, 28k de HP. No momento eu não consigo, então ele vai ficar dessa forma aí, por enquanto. O foco aqui desse artefato dele da direita, no caso é recuperação na 2 e precisão na 1, certo? E do lado esquerdo tá aí, dessa forma, mais dano em água, tá? Mãozinha, cara, eu falei pra vocês que o mãozinha, por exemplo, ele não me levava até o G1 tranquilo, mas agora não, agora eu mudei de opinião, ele tomou buff e dá tranquilamente também pra usar o mãozinha no G2. Vai usar em toda partida, Jeff? Certamente não, mas o mãozinha tá aí dessa forma e tá tendo um desempenho excelente, tá rapaziada? Ele consegue muito ali me trazer um bom resultado. Meu Miles, que é dessa forma aí, tá? Eu não sou um adepto a Miles, não sei jogar de Miles direito, uso ele de vez em nunca, mas deixo ele com runas pelo menos aceitáveis, de forma que quando eu coloque ele na partida, ele possa fazer algo de fato, certo? Tá aí com artefatos dessa forma. O Miles, temos aqui ele, que é um mob muito situacional, o Sian, tá? Basicamente o Sian é ataque, 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 e com dano de bomba nos artefatos, ponto, tá rapaziada? Temos aqui a Amber, que eu deixei runada, mas é um mob que eu uso de vez em nunca, certo? É muito difícil usar a Amber, tá aí dessa forma, nem consigo usar ela direito, mas mantém runada aí. Já que sobrou umas runinhas, pega o cara um pouco aberto ali, talvez ela funcione, tá? Swickzão, esse daqui eu tô usando bastante, certo rapaziada? Tá aqui, despide, ataque, HP. É tanto que você pergunta, pô Jeff, mas você tem o Miles, por que você usa tanto o Swick? Eu uso duas vezes o Swick, mais o Swick do que o Miles. Não tô falando pra vocês, eu não sou adepto ao Miles, eu não sei jogar com o Miles direito, mas com o Swick, eu sei jogar bastante, tá? Então temos aí, Swickzão, com artefatos muito bons, tá? Lembrando que o Swick, hoje em dia, ele é farmável, você consegue fazer fusão dele, então fica muito fácil de você colocar ele. Full Skill é um mob extremamente eficiente, certo rapaziada? Olha aqui os replays, nós temos aqui, ó, por exemplo, esse aqui não teve Swick, mas teve mãozinha, tá? Deixa eu ver quantas vezes aqui eu usei o Swick. Aqui uma, de 15 no caso, né? Ali foi uma, deixa eu ver aqui se teve mais. Não, 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 vocês podem ver aí, ó, só uma, mas vocês podem ver que eu usei o Swick uma vez, uso mais a Camila e mãozinha, mas o Miles eu não usei nenhuma, tá rapaziada? Então, eu tenho um apreço maior aí por usar o Swick em vez do Miles, certo? Vou deixar esse aqui pra vender depois, depois eu olho, e aí eu não sei bem usar o Miles, mas mantenho eles runados aí, porque sei que são bons mobs e podem fazer um bom trabalho. Temos aqui o Bulberkzão, tá aí de Speed HP, HP Flat, tem uma runa aí intangível, que pegou um Speed boa, ele tá com Speed sincronizado com quem tem que estar, certo? Por exemplo, ali, vindo antes de um Tesarion, Vanessa dá um Death Break, eu puxo o HP com ele, o Tesarion pode dar um dano top ali e procar, certo? Você vai querer recuperar a sonar 3 aqui no Tesarion, tá aí dessa, no Tesarion não, Pia, no Bulberkzão, tá aí dessa forma, temos aqui o Pissama, que também é razoavelmente novo, certo? Tá aqui de ataque, dando crítico ataque, full range pesadão mesmo, tá? Pra gerar o máximo de dano possível, então Pissama aí sem segredo, tirei o robozinho de jogo, não tô usando mais robozinho e taquei o melhor 7 e Swift aqui na clara 204, o que não é bom, tá? Basicamente, dano adicional dos dois lados, já que ela tá de precisão já aqui na 6, e é isso aí, né? Trevossão, dei uma mexida nele, ficou muito show esse Trevossão, ele tem uns status muito zoados, né? mas essa eficiência da zona dele tá muito boa, lembrando que 70% é o suficiente pra ele, já que ele se buffa com buff de taxa na sua segunda skill, tá aqui do Vampire Nemezão, e ele tem uma função, rapaziada, jogar contra a Leo, nada mais, nada menos, tá? Tá realmente muito bom, esse Trevossão aqui, certo? E consegue fazer um serviço bem top. Agora um dos mobs aqui que eu mudei de fato, e gostei muito, foi a Vanessa, ela ficou com um Spirit top, 100% de res, um pouquinho de taxa, 25 de ACC, poderia ser melhor, Jeff, sem dúvidas, porém não consegui, e pegou até uma defesinha legal, e quase 500 de ataque, né? Isso, temos aqui precisão na 2, do lado direito, e do lado esquerdo a gente vai pra redução mesmo, de água, ficou muito boa essa Vanessa, gostei de verdade, e sincronizada com quem tem que estar, outro móvel que ficou de forma excelente, foi aqui o MK, tá? aí de Speed dando um crito com o HP, fechar os 20k de HP nesse MK aqui, eu fico totalmente satisfeito, tá? Rapaziada, ele ficou de fato aqui, muito legalzinho, tá? Sendo assim, macacão aí, com artefatos que estão aqui dessa forma, muito bom, ficou de fato aí, o MK, a Dolin aqui que eu uso de vez e nunca, tá aí dessa forma, mas não sou bem um adepto de usar o Dolin hoje em dia mais não, tá? Deixa muito na mão. Temos aqui o Tesário, o Tesário sim, eu uso muito, tá muito bem sincronizado esse Tesário, com a Vanessa, vindo depois da Vanessa, já batendo em cima do Death Break, vindo antes da Shizuka, pra encaixar logo o Oblivion, então esse Tesário aqui eu gostei de fato, muito dele, tá aí de Speed, Taxa Crítica, HP, Violet, Revenge, e de fato ali é um mob que consegue rodar bem no G2, tá aqui com artefatos, precisão na 3, bastante coisa, e do lado esquerdo tá aí dessa forma, muito bom esse Tesário, esse Carnal aqui também, você pode dizer, pô Jeff, mas esse Carnal tá meio lento, mas cara, esse Carnal, a maioria das vezes que eu coloquei ele, até o momento eu venci, porque ele bate pra caraca, tá, ele tá batendo pra caraca, tá, aquele Vine to You, Speed, dano crítico, HP, tá com artefatos bem legais, certo, e esse Carnal, posso garantir pra vocês, que ele tá batendo muito bem, certo rapaziada, tá batendo muito bem, segundo, segundo e terceira, gera um dano muito bom, poderia ser mais rápido, poderia, porém as runas não deixa, então a gente faz com o que tem, e tô bem satisfeito com o desempenho dele, até o momento dessa forma, tá, temos aqui Vanderhali também, que quase nunca uso, mas aí, Vanderhalizão e seus artefatos, certo, tá com status bem bonitos, é o que importa, temos aqui também o Lichão, que tá com status bem bonitos também, HP, dano crítico, HP, pegou bastante ataque, HP alto, defesa boa, quase uso também, mas tá aí bem runado, agora sim, um mob aqui que eu uso até com uma frequência boa, que é o Hakone, que também ficou muito bom, tá, ele speed, HP, HP, Violent e Nemez, um speed muito bom, e sincronizado com quem tem que tá, por exemplo, com o Xongas, o Xongas joga, a Hakone joga de volta pra ele, e ele pode usar sua terceira em área, o que é top essa sincronia, certo, tá aqui com artefatos, recuperação na 3, velocidade pra sua HP perdido, a buff de 10 de speed, redução de água, tá legal mesmo, esse Hakone, temos aqui a Lúcia, que também, tá até legalzinha, poderia ter 100% de res, porém não consegui, mas tá com bons status, certo, full revenge, tá aqui artefato da direita e da esquerda, é legalzinha, é um suporte bem bom também, agora sim, temos o Karnal, o Karnalzão aí, recém-chegado, que eu coloquei ele aqui de speed, defesa de HP, speed, defesa de HP, e vocês podem ver que ele tá de desespero, você vai dizer, pô Jeff, mas de Valet não é melhor, não o Valet é melhor, o Procter é forte e tudo mais, porém galerinha, a gente usa o que tem, né, a gente tem que usar o que tem, não tinha Valet, não tinha como deixar ele de Valet nessa speed, sem matar quem eu não deveria, então aí Sagazão pegou a CC legal, pegou status muito bom, com sua líder, a Sonia não consegue ignorar a defesa dele, o que é um ponto positivo, e temos aqui artefatos que estão dessa forma aí, tá, redução de fogo bem alta, ficou muito legal, acabei gostando de verdade desse Sagar, e tá bem sincronizadinho, por exemplo, com a Vanessa, estripo um com a Vanessa, estripo outro com ele, reduzindo a barra de dois, e provocando, o que é excelente, certo, então Sagazão tá aí dessa forma, Oliver consegui manter ele bem decente também, tá, ficou com bons status, mantive ele de Vind, tá aí de Speed HP, e resistência, tá com bom HP, boa defesa, Speed tá também muito boa, 100% de Rez, a CC, então ficou com os status muito decentes, de verdade mesmo, esse Oliver, tá aí dessa forma, gostei muito, como ele ficou ainda, caso eu perca a Vanessa, eu já tenho outra opção, de líder forte, que no caso é o Oliver, temos aqui o Fangzão, que está aqui dessa forma, HP defdef, tá com bons status, tá, coloco ele às vezes ali, tá com artefatos bem aceitáveis também, tá aí dessa forma o Fangzão, e aí faz o serviço quando tem que fazer, no Xongas, que é um dos melhores mobs, mas bem runadinhos também da minha conta, tá aqui de Speed, Ataque, ACC, Dispair, Will, tá muito legal, sincronizado com quem tem que estar, é isso que é importante na conta também, tá galerinha, os mobs que tem que estar sincronizado com outros, certos outros mobs, é importante para que você tenha um bom desempenho, é o meu caso aqui, Xongas, H, Vanessa, Tesário, Shizuka, tá todo mundo da forma que tem que estar, sincronizadozinho, bonitinho, certo, e o Xongas não é diferente, tá com bons status e artefatos também, no talo, bons status e bons artefatos, fazendo com que ele faça o serviço com mais eficiência ainda, certo, então o Xongas sair dessa forma, Leozão, bem runadinho também, eu preferia uma Nemez aqui nele, porém, as minhas revenges são melhores que minhas Nemezes, mas, tá com bons status também, 100% de taxa, um bom HP, ataque, defesa alta, e ainda teve 25 e ACC, show de bola aqui, o Leozão, tá, os artefatos dele, é esse daqui, temos aqui a Geo, que eu manteve runada, mas quase nunca uso, tá, realmente quase nunca uso, tá aí de Spear Revenge, tá aqui de Speed, HP, HP, certo, artefatos estão dessa forma aí, mas é um mob que de fato eu nunca uso, Veromão, sim, também tá legal, temos aqui um Veromão de Violet Nemezes, faz um serviço muito bom também, quando tem de fazer, então eu mantenho ele runado, e aconselho todos vocês terem também um Veromus runado, chama muito o Ban, em alguns momentos, e em outros momentos quando ele passa, ele lhe ajuda muito mesmo, a ganhar a partida, tá, então Veromão é um mob que é bom se manter runado, tá aqui de Speed, HP, Death, Valentem Nemezes, temos aqui um intangível, até meia boca, mas ok, deu um up ali nele, certo, artefatos dele tá aqui dessa forma, e pra finalizar, temos aqui o mob mais rápido da minha conta, porque a base dele é mais alto que a Clara, então ele é mais rápido que a Clara, é o Exi, tá aqui dessa forma, Speed, Death, Flash Flat, HP, Swift Force, e você vai dizer, pô Jeff, mas você não tem nem um 7-210, tem nem meio rapaziada, imagina um, tá aí dessa forma, e quando o cara vem pra ir na Speed, você faz o que Jeff? Eu ameaço, eu dou um de doido, bota um Exi, um ali de maior, ou aqueles cachorro que lata, mas de morte, tá, se passar eu perco, se não passar, eu tenho uma chance, tá, a gente só dá um de doido, ameaça, coloca outras coisinhas ali, pra tentar, né, dar uma tapeia, mas se o cara se ligar, e deixar passar, a gente perde, porque isso aqui não dá o Speed em ninguém, tá rapaziada, vocês podem ver que a Buu não tem nada demais, você pode dizer, pô Jeff, mas você deu sorte, de pegar alguns mobs metas, e eu vou concordar com você, eu também não faço milagre, né, porém, com esses mobs em mãos, vocês podem ver que a gente coloca pra funcionar, coloca pra valer mesmo a parada, teve um brother na live que falou, pô, eu não pego G1 porque eu não tenho Mori, eu não tenho Mori, peguei G1 aqui, no projeto, e conseguimos chegar no G2, vou fechar? Não sei ainda, mas aí, acredito que não seja uma desculpa válida essa, tá galerinha? Temos bons mobs, sim, temos boas runas, nível aí, temos 600 dias de conta, e o nível de runas e artefatos, bem legal, tá pra chegar aí a atualização, e vamos tentar melhorar ainda mais, esses artefatos, tá galerinha? Que nem eu falei, não dá pra afirmar que a gente vai fechar o G2, mas, continuo aí, bem feliz por ter, já chegado aqui, tá? Fechar? Não sei, chegar? Chegamos sim, e eu quero que você deixe seu comentário aí, gostou desse review, gostou em saber, como é que tá o projeto, gosta desse tipo de vídeo, dá essa moro, se você chegou até aqui no vídeo, deixa seu like, e deixa aí nos comentários, qual é a meta, que você tá querendo pra essa season, na sua conta. Rapaziada, vídeozão topado de hoje, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu, e, falou. Música Tchau, tchau.